Olá, essa TV é da Philips 40 PFG 5509, chegou aqui sem imagem, ela liga, até tem som, mas não liga os backlight. Até fazer algum teste aqui nos cabos do backlight, fazendo o teste aqui com o testador, como podem ver aqui, as barras de LED estão dando 29,2, 29,8, e estão boas, as duas barras que vai aqui deste terminal, todas as duas estão boas, mas vejam aqui que estes capacitores, capacitores estão todos estufados, capacitores da fonte, provável que seja este o defeito, vamos fazer a substituição, substituir estes capacitores para ver o que vai acontecer, mas como estão estufados, talvez seja este o problema. Feita a substituição aqui dos capacitores que estavam estufados, agora a TV liga pessoal, podem ver aqui, a TV liga, mas igual, não deu imagem, ligou sem imagem, backlight aceso, pode ver aqui, mas sem imagem, vamos dar mais uma conferida aqui. Seguindo aqui pessoal, aqui na VECOM, aqui tem os 12 volts, o outro lado também, só que aqui, que era para ter os 12 volts nesses capacitores, aqui está sem os 12 volts, está zerado, provável que tenha algum curto nesses capacitores, vamos dar mais uma conferida aqui, seguindo aqui, vejam que o primeiro capacitor que eu levantei aqui, o CD8, este está em curto, vejam que, este CD8 está em curto, provável que é este que está matando esta tensão de 12 volts que teria que ter aqui, vamos substituir este capacitor, agora, depois de substituir o capacitor, a tensão voltou, então, era este capacitor que estava em curto, feito isso, a imagem também apareceu novamente. Assim pessoal, a TV funcionando perfeitamente, então, era o capacitor em curto, na VECOM, que era o capacitor que não dava imagem, e os capacitores eletrolíticos da fonte, estourados, que não ligavam o backlight primeiro. Valeu pessoal, abraço a todos, quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí, curte aí nossos vídeos, valeu, abraço.